Música Nesta última quarta-feira foi realizada a primeira dose da vacinação contra o Covid-19. As vacinações foram feitas a partir dos 70 anos, foram disponibilizadas mil doses. Dividindo a doses, foram distribuídas 500 doses nesta última quarta-feira e 500 doses será distribuída na próxima quinta-feira. A ação foi realizada no ESF 306, sistema pedestre e drive-thru. Toda a equipe da saúde se mobilizou para que todos que pegaram sua senha fossem vacinados no primeiro dia. Jesus que abençoa os prefeitos, os governadores, para não deixar faltar a vacina. Música